Você me pediu pra te esquecer Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Me enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece por favor Não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero Me deixando assim Nem me dizer que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Imperador falando de amor Isso é forró, Imperador Você me pediu pra te esquecer Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Que você só me usou Me enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece por favor Não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Cansei de sofrer por você Não te quero Me deixando assim Não me deixando assim Não me disse quem era o fim É hora de ser feliz Não te quero Oh, 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 oh Omegagon Imperador falando de amor Pra se apaixonar Essa é a pegada das vaquejadas, meninos Ainda aí ela já tá falando, que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando, sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção, eu mando larga a localização Hoje vai ter festa no colchão Faz a lavada a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa maladas, amigas, pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Isso é porra, imperador, menino Promocional 2021 O forrozão das vaquejadas Chama na bota do senhor Oh tá vendo aí, ela já tá falando, que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando, sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando larga a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela liga eu dou atenção, sabe que sou louco e sem coração Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu vaqueiro preferido Eu sou seu vaqueiro preferido Ela dispensa baladas, amigas, amigas, pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas, pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Tu forra imperador, menino Forra das vaqueiras Estúdio Guimarães Já leçou alvos na guitarra, menina É diferente demais Oh, baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tu sentando gostoso com o olho abandido Dizendo não para, não para Tu gemendo com o olho amanhoso Pedindo pra mim dar tapa na tua cara Eu tô com saudade de ti Deixa louca de beijar sua boca Chamar de safada Dois pelados, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapa ou na raba Eu tô com saudade de ti Deixa louca de beijar sua boca Chamar de safada Dois pelados, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapa ou na raba Sente a pegada do imperador, menino Isso é forró, imperador O forró de azar, que calça, pá Damos divino e promoções Oh, baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tu sentando gostoso com o olho abandido Dizendo não para, não para Tu gemendo com o olho amanhoso Pedindo pra mim dar tapa na tua cara Eu tô com saudade de ti Deixa louca de beijar sua boca Chamar de safada Dois pelados, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapa ou na raba Eu tô com saudade de ti Deixa louca de beijar sua boca Chamar de safada Dois pelados, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapa ou na raba Estúdio Guimarães É diferente, mas Abra filmagens Marcelo Reis Divulgações Isso é forró imperador, menino Forrózão das vaquejadas, papai Chama na porta o senhor Tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo Pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Volta pro imperador, bebê Eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Eu te peço, então volta E não indivine promoções E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo Pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Eu te peço, então volta E se eu for o imperador, menino É diferente demais, papai Te peço, então volta Volta pro imperador Essa é a pegada da vaquejada, menino Estúdio Guimarães Vini Promoções Chama na bota assim, ó O forró das vaquejadas, papai Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente uma blindagem Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entenda, ele te fez sofrer Mas por favor não me compara Tá contra a alma de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele Eu sou o imperador, menino Vini Promoções Alô, cabra, filmagens Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente uma blindagem Não quer se entregar de novo Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entenda, ele te fez sofrer Entenda, ele te fez sofrer Mas por favor não me compara Tá contra a alma de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Clube dos Botequeiros, menino Chama na bota o senhor Isso é forró, imperador, papá Isso é forró, imperador, menino Falando de amor Não vou te obrigar A ficar aqui Tá ruim pra você E não tá bom pra mim Já percebeu Que quando você sorri O motivo não é mais eu E quando eu tô feliz É porque meu time venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio São duas coisas que não servem frio Melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Já percebeu Que quando você sorri O motivo não é mais eu E quando eu tô feliz É porque meu time venceu Por coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Melhor terminar Cada um por si Cada um por si Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Isso é como o imperador Falando de amor Aô O forró das vaquejadas E mulher maravilhosa Ela é linda demais Bem gentil Uma princesa Sua beleza satisfaz É rainha do vaqueiro Igual a você não tem Vou me apresentar pra ela E vou chamá-la E vou chamá-la de meu bem Oh 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 Eu canto nas vaquejadas Porque ela tá também Foi o dom que Deus me deu Canta pra você meu bem E ela monta no cavalo E me convidou também É rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro bom também É rainha do vaqueiro Sou vaqueiro bom também Sou vaqueiro bom também É rainha do vaqueiro Sou vaqueiro bom também Oh 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 Negócio bom menino Isso é forró imperador papá O forró das vaquejadas O clube dos botequeiros É diferente papá Amar seus defeitos É minha virtude Eu mudo de casa Caso você mude Em meu não use sombra Não coloque Seu rosto é perfeito Sem nenhum retoque Não mude o corte Nem pinte os cabelos Você faz moda Sem seguir modelos Anéis, pulseiras e brincos Pra quê? Você usa jóias A jóia é você Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Isso é forró imperador Isso é forró imperador Estúdio Guimarães É muito caráter Muda a consciência É essencial manter a essência Mesmo com arte o artificial Não destrói o brilho do que é natural Você tem algo que só Deus explica Quanto mais simples mais bonita fica Como foi ontem que seja amanhã Eu nasci seu homem Vou morrer seu fã Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar O forrózão das vaquejadas, menino Promocional 2021 O ensaio do imperador Isso é forró imperador, menino O forrózão das vaquejadas, papai Chama na volta o senhor Aô, meu vaqueirão Tô cabra filmagens Marçando reis de vocações Isso é forró imperador Tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo Pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina eu te peço então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina eu te peço então volta Volta Eu te peço então volta Volta pro imperador bebê Eu te peço então volta E não me divino promoções E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo Pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina eu te peço então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina eu te peço então volta Eu te peço então volta Te peço então volta Te peço então volta Isso é forro imperador menino É diferente demais chapá Te peço então volta Te peço então volta Te peço então volta Te peço então volta A ficar aqui Tá ruim pra você E não tá bom pra mim Já percebeu E quando você sorriu E quando você sorriu O motivo não é mais eu E quando eu tô feliz É porque meu time venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Melhor terminar Cada um por si O ponto final O ponto final Às vezes é o começo E não o fim E não o fim Não tem mais Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Isso é forro imperador Isso é forro imperador Falando de amor Essa é a pegada da vaquejada menino Estúdio Guimarães Estúdio Guimarães Vila e promoções Chama na bota senhor O forró das vaquejadas papá Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente uma blindagem Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo ele te fez sofrer Mas por favor não me compara Tá com trauma de se entregar Porque sofreu Ele é ele Eu sou eu Ele é ele Eu sou eu E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele Eu sou eu Ele é ele Eu sou o imperador menino Vini promoções Alô cabra filmagens Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente uma blindagem Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo ele te fez sofrer Mas por favor não me compara Mas por favor não me compara Tá com trauma de se entregar Porque sofreu Ele é ele Eu sou eu Ele é ele Eu sou eu E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele Eu sou eu Ele é ele Eu sou eu Clube dos Botequeiros menino Chama na bota senhor Isso é forró imperador Chama na bota senhor Nome divino e promoções Diferente mas Tô tá vendo aí Ela já tá falando Que tá com saudade Tá me procurando Daqui a pouco Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando larga localização Hoje vai ter festa no colchão Faz a lavada a cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas amigas Pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Isso é forró imperador menino Promocional 2021 O forrózão das aquejadas O forrózão das aquejadas Chama na bota senhor Chama na bota senhor Oh tá vendo aí Ela já tá falando Que tá com saudade Tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando larga localização Hoje vai ter festa no colchão Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou o seu vaqueiro preferido Eu sou o seu vaqueiro preferido Eu sou o seu esquema preferido Mas ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido 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 O seu esquema preferido Do forró imperador menino O forró das aquejadas Estúdio Guimarães Aô, meu vaqueirão Isso é forró imperador menino O forró das aquejadas Que mulher maravilhosa Ela é linda demais Bem gentil Bem gentil Uma princesa Sua beleza satisfaz É rainha do vaqueiro Igual a você não tem Vou me apresentar pra ela E vou chamá-la de meu bem Oh, 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 oh E ela monta no cavalo, e me convidou também É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro bom também É rainha do vaqueiro, sou vaqueiro bom também É rainha do vaqueiro, sou vaqueiro bom também O negócio bom menino, isso é forró imperador papá O forró das vaqueitadas menino Clube dos vuterqueiros, é diferente papá Amar seus defeitos é minha virtude Eu mudo de casa caso você mude E meu não use sombra, não coloque Seu rosto é perfeito, sem nenhum retoque Não mude o pote, nem pinte os cabelos Você faz moda sem seguir modelos Anéis, pulseiras e brincos pra quê? Você usa joias, a joia é você Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Isso é forró imperador Estúdio Guimarães Estúdio Guimarães Eu do caráter muda a consciência É essencial manter a essência Mesmo com arte o artificial Não destrói o brilho do que é natural Você tem algo que só Deus explica Quanto mais simples, mais bonita fica Como foi ontem que seja amanhã Eu nasci seu homem, vou morrer seu fã Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar O forrózão das aquejadas, menino Promocional 2021 O ensaio do imperador Já leçou alvos na guitarra, menina É diferente demais Oh, baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Tu sentando gostoso Com o olho abandido Dizendo não para, não para Tu gemendo com o olho amanhoso Pedindo pra mim dar tapa na tua cara Eu tô com saudade de te deixar louca De beijar sua boca De chamar de safada Dois pelados, nós dois suados É puxão de cabelo É tapa ou na raba Eu tô com saudade de te deixar louca De beijar sua boca De chamar de safada Dois pelados, nós dois suados É puxão de cabelo É tapa ou na raba Sente a pegada do imperador, menino Isso é forró esperador O forró de azar que calça, pá Domo divino e promoções Oh, baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Tu sentando gostoso Tu sentando gostoso com o olho abandido Dizendo não para, não para Tu gemendo com o olho amanhoso Pedindo pra mim dar tapa na tua cara Eu tô com saudade de te deixar louca De beijar sua boca De chamar de safada Dois pelados, nós dois suados É puxão de cabelo É tapa ou na raba Eu tô com saudade de te deixar louca De beijar sua boca De chamar de safada Dois pelados, nós dois suados É puxão de cabelo É tapa ou na raba Estúdio Guimarães É diferente demais Abra a filmagem Sacendo reis divulgações Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chope velado Dançar coladinho, focado bem animado E aí E aí E aí E aí E aí E aí